Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui você encontrará as últimas e mais interessantes novidades do mundo das celebridades. Novamente! A atriz Carolina Dickman recorreu às suas redes sociais para abordar a polêmica envolvendo o ator José Loreto, e de forma veemente negou os boatos de que o famoso teria dado em cima dela. Em sua conta no Instagram, Carol expressou sua irritação diante dessas alegações infundadas. Olha, a pessoa é envolvida em uma fofoca do nada, tenta sair da fofoca porque está feliz com o trabalho, porque está tudo certo, mas não consegue, porque, quando vocês querem ou quando alguém quer, fica ali. Então, vamos esclarecer, 99% das pessoas entenderam que eu só disse que o José Loreto não deu em cima de mim. Mas tem 1% que não entendeu isso, disse. E, seguiu, vamos desenhar, não disse que o José não chamou a menina desgata, que o namorado não tem direito de ficar chateado, que ela não tem o direito de ficar chateada, cada um fica chateado com o que quer. Apenas disse que a parte da fofoca que o José deu em cima de mim é mentira, ele não deu em cima de mim. E não vou deixar e ver uma pessoa ser crucificada por uma coisa que ela não fez, eu sabendo que ela não fez, e não fazer nada. Disse Carolina, obrigado por acompanhar o nosso canal, continue ligado conosco para não perder nenhuma novidade. Tchau e até a próxima.